New Super Mario Bros é um jogo incrível, ele foi um dos meus jogos favoritos por uma parte da minha vida. Mas hoje vamos falar somente sobre as coisas ruins desse jogo. Então veja agora tudo de ruim em New Super Mario Bros. Pra começar com os power-ups, olha só o Mega Mushroom, você tem um limite de tempo pra usar ele. Se tá grandão, de repente você volta ao tamanho normal. Cara, mas por que isso, velho? Por que que tu dá um limite, Nintendo? Afinal, ele tá na capa do jogo, esse power-up. Era pra ser o item principal. Tudo bem que algumas partes das fases você não consegue passar com ele, mas ele tá na capa do jogo, velho. Era pra ele esmagar tudo. E esse caso de tartaruga azul, né? Eu chamo ele de Blue Shell. Ele é um dos meus itens favoritos, mas hoje eu reconheço que, cara, esse item é horrível. Você tá correndo e depois você vira uma tartaruga e é difícil de controlar essa tartaruga, velho. Na moral, dá um tempo, meu. Cara, tem como falar desse Mini Mario? É um power-up que te deixa pequeno e, tipo, você morre em um hit sem encostar nos inimigos. E pra matá-los, você tem que dar um Ground Pout. Esse item só serve mesmo para você passar de algumas áreas que um Mario normal não consegue. E eu devo... eu preciso falar que... Do Chefs que eu preciso de matar ele com o Mini Mario? Na moral, velho, pra desbloquear alguns mundos, você precisa passar do Chefs com o Mini Mario. Velho, na moral. Isso não existe, velho, ó. Tá. Muito inteligente que a Nintendo fez quando você entra num cano, vai pra parte de baixo da superfície, né? Ah, finalmente, a gente vai pra tela de baixo. Muito inteligente isso, tá, cara? Mas aqui eu não consigo usar meu item. Tá. Vocês deviam ter colocado um botão pra isso, velho. Afinal, na tela de cima não dá pra tocar, né, Nintendo? E, cara, se eu tô no Underground, eu tô na tela de baixo, por que que nas fases que são Underground, eu não estou na tela de baixo? Que sentido faz isso, mano? Cara, mas alguém odeia essa cobrinha de fogo, sei lá como chama isso. Na moral, cara, isso é muito irritante. Nossa, esses cogumelos, velho, eu odeio esses cogumelos. Olha, você tem que ficar esperando, eles ficam girando feito louco, velho. Na moral, para com isso, velho. Tá, cara, como diabos você vai descobrir essa saída secreta, na moral? É muito difícil. Ah, nossa, finalmente, um dos meus mundos favoritos, o mundo das montanhas. Cara, ele não tem saída secreta, é isso mesmo? Mas por que, velho? Esse mundo é tão legal. Tá, floresta no mundo das montanhas. Eu entendo que montanhas tem floresta, mas não nesse aqui. Ah, e fase de gelo nas montanhas? Ah, cara, dá um tempo, né? Nossa, o mundo das nuvens. O que era para ser um dos mundos mais bonitos? Cara, olha que mapa feio é esse, velho. Na moral. Ah, eu estou no mundo das nuvens. E é uma fase de encanamento. Como assim? Que sentido faz isso, velho? Nas nuvens tem cano? Ah, agora eu entendo porque chove. Nossa, velho. Esses covos são um inferno, na moral. Sei lá se são covos, urubus ou o que lá. Na moral, eles te perseguem, velho. Eles vêm a todo custo atrás de você. Nossa, essas aranhas. Olha, aranhas. Nossa, eu odeio essas aranhas, velho. Elas caem do nada em cima de você. Você tenta matar elas, elas pulam. Cara, na moral. Essas aranhas são um inferno. Nossa, olha. A fase de vulcão em que a lava vai subir. Você tem que sair. Ah, finalmente você consegue sair do vulcão. Vamos esperar a lava subir e ver o que acontece. Quinze horas depois. Cara, cadê a lava? Ela não sobe? É sério mesmo? Que sentido faz isso, mano? Nossa, o Bowser. Você enfrenta ele no mundo 1. Finalmente você matou. Ah, mas que fácil, velho. O chefe principal do jogo se mata no mundo 1. É. Enfim, como é que é? No mundo 8 ele volta. Tá só o esqueleto. Ah, cara. Eu te mato de novo. Não tem problema. Ah, como é que é? Tu voltou à vida, cara? Ah, mas... Cara, tu nunca morre, velho. Dessa vez eu te mato pra sempre. Ah, o que é que tá acontecendo aqui? O que? O Bowser ainda está vivo? Cara, esse mano não morre nunca, velho. É, isso é um sinal de que o Mario não tem chance nenhuma contra ele. Então é melhor se juntar ao Bowser, né? Então pra se juntar ao reino do Bowser, cara. Clica no botão de inscrever-se e tu vai ver mais vídeos como esse aqui no canal. E enfim, essa foi a minhas partes ruins de New Super Mario Bros, né? E eu queria saber de ti, cara. O que te incomoda nesse jogo? O que tu acha de ruim no jogo New Super Mario Bros? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. É isso aí então. Espero que tu tenha curtido o vídeo. E tchau!